Bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já se inscreveu no canal da Diarista? Se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui a gente tem vídeos assim todos os dias. Hoje nós vamos tirar o encardido do chão. Como é que tá o seu piso aí? Tá encardido? Tá amarelado? Tá com aquele aspecto de velho? Não tá velho não, amiga. Vamos cuidar que ele vai ficar novinho. O que é que nós vamos precisar? Eu tenho aqui a água, tá bom? Essa misturinha serve pra lavar piso de banheiro, piso da casa de forma geral. Eu tenho aqui água e aí eu vou adicionar detergente. Pode adicionar o detergente que você quiser, tá bom? Eu vou usar pra desencardir o multiuso. Vou utilizar esse aqui, mas você pode utilizar qualquer multiuso que tiver aí na sua casa, tá bom? Nós vamos colocar aqui um pouquinho. Vou adicionar pra dar aquele power na nossa limpeza, né? Pra retirar as manchas com mais facilidade. O sal, gente. O sal ele é ótimo. Um ótimo ingrediente que vai tá te ajudando aí na limpeza da tua casa. Se você quer um vídeo aí dos benefícios, onde e como pode utilizar o sal na limpeza, me fala que eu trago pra vocês, tá bom? E eu vou adicionar também a nossa receitinha vinagre, gente. Vinagre, vinagre branco de álcool nós vamos utilizar. Agora, gente, eu vou adicionar um ingrediente que ele é totalmente opcional, tá? Mas que eu vou utilizar porque ele ajuda na secagem, além de ajudar na limpeza também, que é o álcool. Isso aqui ajuda, gente, na limpeza e ajuda a secar mais rápido. Como eu quero secar mais rápido, eu vou utilizar, tá bom? Então, pronto. Agora é só você usar esse aqui na limpeza da sua casa, pra passar o pano. Eu utilizo essa misturinha aqui no banheiro. Eu gosto de lavar, isso aqui você pode lavar o box do banheiro, pode lavar a pia, o vaso sanitário, o banheiro de uma forma geral. Na cozinha, gente, isso aqui lava o chão da cozinha, que fica maravilhoso. E eu utilizo também pra passar o pano no chão, que dá super certo. E o álcool, ele ajuda a secar com mais facilidade. Só mostrando aqui pra vocês o que que eu usei, né? Mais uma vez, eu usei o sal, eu usei esse álcool aqui. Você pode utilizar o álcool, esse aqui é o álcool em gel, mas pode ser qualquer álcool que você possa utilizar. Esse multiuso, né? É importante que seja esse azulzinho aqui, mas pode ser de qualquer marca. Eu utilizei o vinagre e o meu detergente, que tá quase no fim. Como vocês viram, não tem nada de difícil, né? Com poucos ingredientes que tem aí na tua cozinha, dá pra você fazer aí a limpeza da tua casa. E é isso, eu espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um joinha, compartilha e não esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Até o próximo vídeo, se inscreve aqui na Diarista pra não perder nada.